Programa Roberto e Meirinho Continuamos nossa viagem por Paulo Afonso Bahia dentro do Complexo Hidroelétrico do São Francisco E o São Francisco que estava com a gente lá no comecinho vai falar pra gente agora onde nós vamos entrar Nós vamos entrar numa galeria Essa galeria foi escavada em 1948 A tecnologia usada era através daquele martelete Aquele martelo que hoje usa em asfalto Então perfuravam a rocha com um martelete Colocavam um dinamito e iam explodindo, abrindo as galerias Então agora a gente vai entrar embaixo da terra Em cima é tudo rocha Você que está acompanhando o programa Roberto e Meirinho Vai fazer essa viagem com a gente Dá uma olhadinha só onde nós vamos entrar agora Debaixo da terra no programa Roberto e Meirinho Vem com a gente, vamos lá Olha essa